Trabalho há mais de 25 anos com parcerias com o Canal do Boi. Conheci a época que o Canal do Boi estava conhecendo, fazendo muito esforço para que as transmissões de eventos tivessem sucesso. O Canal do Boi superou essa fase. Hoje é um mercado de comunicação muito eficiente no setor rural. Ele traz, além de conhecimento em matérias técnicas que você pode acompanhar, informações e sucesso em grandes eventos comerciais. Nós há 25 anos fazemos leilão com o Canal do Boi e eu não tenho coragem nem de ouvir falar de outro canal. Sou um parceiro fiel ao Canal do Boi nesses mais de 25 anos de trabalho. Muito obrigado, agradeço a toda a equipe do Canal do Boi, agradeço a eficiência e recomendo o Canal do Boi como fonte de informação, fonte de conhecimento e fonte de negócios. É uma excelente ferramenta para você atender seus objetivos. Parabéns Canal do Boi!